Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um brâmana chamado Vidyapati, que vivia em uma aldeia. Ele possuía um lindo jardim que amava muito. Mas ele era tão egoísta que não queria compartilhar o seu jardim nem mesmo com os pássaros. Vidyapati costumava espantar os pássaros que pousavam nos girassóis ou saía correndo atrás deles. Um dia ele viu uma vaca perdida que estava comendo as mudas de manga. Em um acesso de raiva, Vidyapati começou a bater na vaca com uma vara. E como a vaca já estava muito velha, mágua e faminta, ela caiu morta. Vidyapati ficou chocado. Os moradores começaram a acusar Vidyapati e disseram para o chefe que ele deveria punir Vidyapati desse grande erro. No dia seguinte, quando os aldeões se reuniram para decidir qual era a punição, Vidyapati disse Foi minha mão que matou a vaca. Se for Indra quem guia minha mão, não fui eu que matei a vaca, mas ele. Então ele é o culpado. Essa notícia se espalhou como fogo selvagem, até chegar aos ouvidos do próprio Indra, o semideus dos céus. Assumindo a forma de um jovem brâmana, Indra entrou casualmente no jardim de Vidyapati. Então ele disse a Vidyapati que seu jardim era muito bonito. E Vidyapati ficou lisonjeado. O jovem brâmana olhou para a mangueira e perguntou a Vidyapati quem cuidava daquela árvore. Ele respondeu dizendo que ele próprio cuidava da planta. Então o jovem brâmana olhou para uma fonte e perguntou quem havia estalado. E Vidyapati respondeu que quem havia estalado foi ele mesmo com suas próprias mãos. E naquele momento o jovem brâmana se revelou em sua forma original como Indra. E Indra se postou diante de Vidyapati. Então Indra disse. Oh brâmana, você assume crédito por ter montado um jardim com as mãos. Então você deve assumir a culpa também por matar uma vaca com suas mãos. Por que me acusar sobre isso? Dizendo isso, Indra Deva desapareceu e Vidyapati avisou a todos que ele era o culpado daquele erro. Nessa história vemos que o brâmana queria receber elogios.